Vamos conhecer o maior perdedor de gorduras. Em primeiro lugar, Carlos Eduardo. Ele foi o vencedor da terceira lição do desafio 15 dias tabuado. O maior perdedor de gorduras. Olha só, Eduardo, parabéns para você. Você esperava esse resultado, Eduardo? Olha, essa turma foi uma... Apesar de que foi o meu primeiro desafio, mas foi uma turma muito focada. De todas as pessoas que entrou, foi poucas que faltou as aulas e os exercícios. E todo mundo tinha a chance, mas foquei e graças a Deus consegui o meu objetivo. Perder gordura, perder o meu peso, que eu estava muito acima do meu peso. E de brinde ganhei o crédito. Mil reais! Esse é o campeão da terceira lição do desafio 15 dias tabuado. A hora mil reais. Você falou que vai já adiantar dois meses de academia. Já está focado já. Já foi focado. Olha, quantos quilos você perdeu? Sete quilos e sete cento. Sete quilos e sete cento e de gorduras? Sim, que conta alguma coisa. Parabéns para você. Sucesso agora. Continue nesse foco. Dieta tem início, mas não tem fim. Você vai continuar esse foco? Continuar esse foco. Para quem quer entrar no próximo desafio, o campeão da terceira edição. O que você disse para quem quer entrar aí na próxima edição? Entre para ter um bom condicionamento físico e um objetivo na vida, uma boa alimentação. Coisa que eu não tinha, agora eu vou fazer. Desafio! 15 dias! Desafio! 15 dias! Desafio! 15 dias! Embarragem! Uhul! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL